Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? 25 recompensas grátis, personagem grátis Galera, vocês não tem noção de quanta coisa a gente vai ganhar grátis aí, ó Nesse evento dos Zombies eu vou mostrar agora pra vocês, gente Primeiro lugar, galera, olha o que tá escrito aqui, tá? Um Dead Siege está programado para ser lançado, olha só Com 25 recompensas exclusivas No caso de novas armas e personagens Há vários cosméticos Você poderá pegar esses itens Completando vários desafios No novo modo Ou seja, a gente vai ganhar coisa demais de graça, galera E aqui, ó Eu vou mostrar, porque dá pra gente ver Um personagem que eu achei muito irado Olha o Tank Dampson Como ele tá, galera Se você ver o Tank Dampson aqui, ó Ele não tá com aquela skin que veio dos Zombies Ele tá diferente, ou seja Provavelmente a gente vai ganhar ele, tá, gente? Olha só que irado que ele tá Aí aqui, galera, tem outros itens, né? Que com certeza vai ser skins diferentes, né? Aqui já dá pra gente ver o Machado Gente, eu lembro do Machado de Lava, galera Ah, e aquelas skins de Cristal, tá? Que a Aether Cristal Elas também vai vir no evento dos Zombies, tá? Você vai ter que jogar esse evento dos Zombies Pra liberar aquelas skins do Aether Cristal, tá, gente? E aqui, ó Como vocês podem ver, tem várias coisas Ali eu acho que é um chaveirinho Aí tem banner Ó, tem muita coisa Crédito Tem XP Tem vários itens aí, galera Como vocês podem ver aí Que a gente vai tá ganhando Agora Vai ser difícil? Eu acredito que não, tá, gente? E aqui, ó É o seguinte Eu vou mostrar alguns Alguns pedacinhos aqui Que eu achei interessante pra vocês, tá? Então deixa eu parar aqui nas partes interessantes Bom Aqui, galera Como vocês viram, é o Cristal Vou até voltar aqui, ó Que é interessante, ó Ó, o Cristal Né? Que a gente já tem no Battle Royale Como vocês podem ver Aqui, gente É a máquina, né? Dos Zombies Como vocês podem ver E outro detalhe, gente Aqui O Battle Royale Tá totalmente noturno Então Provavelmente Esse modo dos Zombies aí Vai ser De noite Tá, galera? Isso aí vai ser Noturno Aqui, ó A gente viu, né? Deixa eu até voltar um pouquinho Vim pra cá Aqui, galera É no caso, né? Aquele grifo Que a gente vai receber Também aí De recompensa dos Zombies Deixa eu ver o que mais Aqui que é interessante mostrar Bom Aqui já dá pra gente ver, né? Que tem a torreta, né? E Provavelmente Acho que isso aí Vai ser uma perk Sei lá E ali a gente já vê Os Zombies ali, né, galera? Ó Olha que irado Os Zombies tudo de noite Tentando destruir E eles são tudo roxo, né? O olho roxo Isso tá muito irado Você vê que tem dois Zombies Ali em cima da máquina E o resto tentando destruir Tudo, galera Aí mostra o pezão dele, ó O que pode ser Que de repente Tenha um boss, né, galera? Pode ser que tenha um boss aí Da parte dos Zombies também, né? Então Basicamente é isso, tá, gente? Eu achei bem legal Acho que vai ser Muito show de bola Tá, galera? Acho que vai ser muito legal Vocês vão gostar bastante E deixa no comentário O que vocês acham, tá, gente? Eu acho que vai ser Muito legal E vai, pô Ter recompensa demais Aí grátis, gente É a skin lá Do Aedra Cristal Personagem É coisa demais, gente É coisa demais Mesmo Então espero que vocês Estão curtindo o vídeo Ótima tarde pra todo mundo Tamo junto E é nóis E é nóis Obrigado.